O Informe SP está no ar trazendo as últimas notícias do Parlamento Paulista. Legislativo Paulista recebeu uma audiência pública com a finalidade de discutir a qualidade dos serviços de fornecimento de energia elétrica na região metropolitana da capital paulista. O Parlamento Paulista foi palco de uma audiência pública realizada pela Secretaria Nacional do Direito do Consumidor do Ministério da Justiça para discutir a qualidade dos serviços de energia elétrica na região metropolitana de São Paulo. Exatamente por conta desses episódios de apagões, de demora no restabelecimento do serviço, e São Paulo foi vítima disso recentemente, em novembro e no começo desse ano. E pelo fato também de aqui ter se organizado, se instalado uma CPI, exatamente para tratar dessa questão da Enel, nós concebemos essa ideia de audiências públicas. E escolhemos São Paulo como primeiro lugar a sediar uma audiência pública exatamente por esses fatores. Deputados e deputadas da LESP apresentaram o relatório final da CPI da Enel e fizeram reivindicações ao governo federal. Momentos de muita dificuldade aqui na cidade de São Paulo, onde proprietários de pequenos estabelecimentos comerciais, as pessoas que precisam da utilização da energia por conta de problemas de saúde, todas essas pessoas e os demais consumidores também tiveram muitas dificuldades por conta da falta de rapidez da Enel aqui na cidade de São Paulo. Eu acredito que a gente conseguiu entregar um grande trabalho para a população. E eu sempre falava que no início dessa CPI, até aquele evento que a gente teve no começo de novembro, que teve aquele apagão que se perdurou por 15 dias, até resolver a totalidade do seu problema, não aparecia que a gente conversava com as paredes, porque ninguém dava atenção para a gente. A CPI apresenta aqui que nós precisamos rever a questão do convênio com a Arcesp. Precisamos que a Enel tenha um contrato, não é um contrato mais duro, mas um contrato eficiente que garanta para a população que ela possa ter direito ao ressarcimento, que ela possa ter direito a indenizações e que ela possa ter principalmente o atendimento da energia elétrica na sua casa no tempo mais curto possível para fazer o atendimento. Uma mesa técnica formada por técnicos do setor discutiu as soluções para a melhor prestação de serviços à população. Já a Enel, convidada, não enviou o representante ao evento. Acessando al.sp.gov.br, você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista. Acessando al.sp.gov.br, você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista.